Para a Câmara dos Deputados, o que significa a deputada Carla Zambelli hoje, Larissa Rodrigues, do ponto de vista político? Que preço ela pode pagar caso ela não consiga provar inocência, caso a responsabilidade dela seja eventualmente comprovada? Qual é o horizonte que vai se desenhando para a deputada Carla Zambelli? Como lembrou Uribe, uma deputada que chega a Brasília com uma massa de votos muito importante. Colombo, interessante como Carla Zambelli foi perdendo representatividade dentro da Câmara dos Deputados e ouvi isso muito ontem de parlamentares. Até me falaram que Carla Zambelli deu azar de logo ontem essa operação acontecer junto com a previsão de se admitir ou não a continuidade de uma representação no Conselho de Ética contra a parlamentar. É o deputado PSB mesmo, é o Duarte Júnior. Nessa representação no Conselho de Ética, que foi apresentado pelo próprio PSB, Carla Zambelli é acusada de quebra de decoro porque xingou um parlamentar, um amigo ali, um companheiro de parlamento durante uma comissão ali na Câmara dos Deputados no início deste ano. O que aconteceu ontem no Conselho de Ética? Teve até uma tentativa por parte do deputado João Leão, ele que é do PP da Bahia, que é o relator dessa representação no Conselho de Ética, de se adiar à definição se iriam ou não continuar com essa representação dentro do Conselho. Ele disse que a deputada não estava presente logo no início, que não teria porquê então dar andamento, que era melhor deixar para outro dia, já prevendo que sim, que essa situação com a operação da Polícia Federal dificulta a vida de Carla Zambelli dentro do próprio Conselho de Ética. Ele chegou a sugerir que ela fizesse um pedido de desculpas para o Duarte Júnior, a quem ela xingou, e que ficasse por aquilo mesmo. Mas não há no regimento do Conselho de Ética essa previsão, ou se arquivava essa denúncia, essa representação, é a palavra correta, ou se dava andamento às investigações e foi então votado para que se dê andamento às investigações sobre esse caso específico desse xingamento de Carla Zambelli. Mas o entendimento dentro da Câmara como um todo e no Conselho de Ética é que não dá para falar que vai ser analisada essa representação só por esse fato dela ter xingado um companheiro. Para encerrar, entra no bojo, apesar da representação não ter isso, essa questão dela ter corrido atrás de um jornalista negro, como você pontuou, e mesmo essa operação da Polícia Federal. Há um entendimento na Câmara dos Deputados que Carla Zambelli vai ser punida pelo Conselho de Ética. Agora é saber se a punição pode ser só uma... que ela fique afastada dos trabalhos por um tempo, ou se de fato um processo de cassação. Mas não há quem, há alguns, mas poucos, que estejam dispostos a defender Carla Zambelli. Inclusive me pontuaram que ontem ela mandou uma mensagem no grupo do PL, que tem 99 parlamentares contando com ela, pedindo apoio naquela entrevista coletiva. Mas a gente contando ali, não tem nem 10 parlamentares atrás da Carla Zambelli durante essa fala, Colombo.